Música Olá pessoal, esse é um episódio do MestreGero.com Hoje eu estou aqui com o Bernardo Couto e vou fazer uma série de vídeos entrevistando e conversando, provando também cervejas com o pessoal das acervas com os presidentes das acervas O Bernardo é presidente da Cerva Carioca Também tem um blog de cerveja chamado Omni Lúpulo O cara é multiuso, faz tudo E tem ainda a marca de cervejas Duas Cabeças e uma distribuidora de cervejas especiais aqui no Rio Isso aí Daí Bernardo, beleza? Beleza, beleza O que você trouxe para a gente provar aí, cara? Cara, então são quatro cervejas caseiras, todas feitas em panela Certo É uma Pale Ale com hibiscos Que foi eu que fiz Aí a gente tem também uma American Pale Ale Temos uma Pumpkin do Bruno Viola Que é uma cervejeira aqui do Rio A gente tem uma Pumpkin Ale Que já é uma cerveja feita assim entre várias pessoas Foi o Thiago, Verdini, o Lucas e o Bruno E tem a cerveja que foi campeã agora do concurso de Niterói Que é uma, sei lá, Double Imperial Stout Tem 17% de álcool Enfim, é um negócio assim diferente Bernardo, antes da gente começar, cara Como que você começou a fazer cerveja, cara? De onde surgiu a ideia? E como que tá essa questão de fazer cerveja aqui do Homebrewing aqui no Rio? Cara, então, eu comecei a fazer em 2009 Fiz o curso do Boto E, não sei, eu tava meio querendo fazer alguma coisa diferente, assim, né? Cansado, assim, de só consumir coisas que vai no supermercado e compra Eu tava começando a fazer pão, algumas outras coisas E calhou de ter um curso de cerveja caseira Eu vi, cara, me inscrevi e logo já comecei a fazer E aí não parei mais, né, cara Fazendo com os amigos e tal E você tá comprando em Suma onde? Agora tem uma loja já no Rio A gente comprava Quando eu comecei não tinha praticamente nada, né, cara Então tinha duas opções, assim Ou Campinas ou Porto Alegre O equipamento também era difícil Difícil, cara Mas hoje essa loja tem equipamento também? Tá começando a ter equipamento Já tá importando malte Vai começar a distribuir outros maltes Então, cara, o mercado tá crescendo muito, né? Quantos cervejeiros a Selva Carioca tem? A gente tem cerca de 220, 230 associados ativos Certo Então, assim, deles provavelmente não todos são cervejeiros Mas de uns 200 são É grande maioria E o que a galera mais faz? Olha, o pessoal gosta muito de, cara, stout, IPA, payway Eu acho que são os estilos mais, assim, comuns Tem uma galera que adora cerveja defumada, né? Tá Tem um monte de viciados, assim, cerveja defumada Mas, de uma maneira geral, o lúpulo sempre é um... Sempre que tá presente Acho que lá no Sul também A galera curte muito IPA, American Payway É normal E até agora, né? A gente se encontrou lá no IPA Day Sim E o IPA Day é o maior festival de IPA no mundo Fica esse do Brasil, é de Ribeirão Preto Pra você ver como é que mudou, né? Mudou, o gosto do pessoal tá curtindo muito As cervejas realmente com sabor Aquela coisa que o país, o brasileiro, curte cervejas Mas agora tá aprendendo e tá cada vez mais procurando as cervejas especiais Sim Né? Vamos pra primeira? Vamos Essa aí é a tua com hibiscus Isso Sabia que eu provei uma dessa no Canadá? É mesmo? Com hibiscus? É, no... É, no... 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 Obrigado Então ela tem uma base de uma pale ale Certo Ela leva até um die hopping com columbus E... E leva o hibiscus Então ela tem um toquezinho do cítrico do... Em que parte do processo coloca o hibiscus? Cara, eu poderia ter colocado na fervor Mas eu coloquei já quase no envase Porque eu quis fazer sem e com, assim Foi mais uma experiência Fiz poucas garrafas E aí eu coloquei mais na etapa final Ela tava com a cor praticamente de uma pilsen assim bem clarinha Ela fica um pouquinho avermelhada, né? Ficou avermelhada por causa do... Do chá, assim, da infusão Ah, no aroma Ela tem já esse aroma floral Exatamente Ela tava bem cítrica, né? Então já mudou, assim, a característica da cerveja Na boca Bem refrescante, o paladar seco Bem seco Ela tem 4.2 de álcool, mais ou menos Então, a cerveja bem levinha pra beber, assim, o dia inteiro, né? Naquele estilo de session, é... Ales e tal Que tá muito em voga, assim, nos Estados Unidos E tal Bem bacana, cara E sugestão de harmonização? Olha, essa aí, rapaz, não sei, viu? Tem que ser uma coisa bem leve, né, cara? Certo Mas ela tá bem refrescante Pois é O paladar seco A aroma, a gente já sente esse aroma floral A cor dela tá interessante É uma cor que a gente não acha Assim, ela é um pouco... Né, rosa, um pouquinho avermelhada Exatamente Porque o chá, o hibisco, né? Eu fiz, tipo, como se fosse um chá E fiz a infusão na cerveja Então, a cor dele é um rosa Eu fiz muito concentrado Então, é aquele rosa bem fechado mesmo Que você não consegue isso com os insumos convencionais, né? E o chá? É qualquer chá? Você pode... É chá de hibisco? Sim, eu só fiz muito concentrado pra não ter muita água, né? Não diluir muito na cerveja Só isso Então tá Vamos pra próxima? Vamos Quer deixar aqui? Pode ser Então Essa aqui Você pode abrir Opa, vamos lá Essa é... Eita E quem que é essa daqui? Essa é a do Bruno Viola É uma American Pale Ale American Pale Ale Aí, segundo ele me falou Tem... São quatro lúpulos Eu não sei todos de cabeça Mas é cita, cascade, amailo, enfim Boa formação de espuma A cloração Ela também é um pouquinho âmbar Sim Ela é uma American Pale Ale? American Pale Ale Tá A cor dela já passa um pouquinho Já tá no limite do estilo, né? Sim, sim Já tá Quase uma âmbar Não é filtrada, né? Um pouquinho Não, não Ela turva O nariz Aqui a gente sente um pouquinho De aroma cítico Não tá tão intenso É, sim Tem um pouco do malte também, né? Amargura bem presente Também para dar seco Sim Bem refrescante Ela deve estar com o quê? Com 5.5? Ah, eu diria que foi aí É Não deve ser muito diferente isso, não Muito bacana também A carbonotação dela também tá legal Tá boa, cara Ela tá com uma formação de espuma muito boa, né? Porque como a cerveja tem bastante dry hopping, né? Ela ajuda essa formação de espuma Essa retenção de espuma Então ela fica bem consistente, né? Qual que é a próxima? Vamos lá Próximo É a Pumpkin Ale Pumpkin Ale? Isso É difícil fazer uma Pumpkin Ale? Mas acho que não é É um estilo que não é muito comum no Brasil, né? Mas que fora do Brasil, assim Principalmente nos Estados Unidos É bem comum entre cervejeiros caseiros, né? É Então eles utilizam normalmente a... Mas não tem cervejaria no Brasil? Ou tem fazendo? Rapaz, eu acho que já tem É mais a galera de panela mesmo É, não É muito comum A Bia Boa, afinal de Curitiba, ela tá fazendo Exatamente Ela lançou uma Pumpkin Muita formação de espuma Sim Uma espuma bem densa Persistente A coloração dela Alaranjada Isso aqui é típico também As que eu provei, Pumpkin Ale, ela tinha esse jeitão Ela é levemente turva Aqui já dá pra sentir, né? Ela leva cravos, pimenta jamaica e canela É normal a Pumpkin Ale levar especiarias Isso, o pessoal coloca Exatamente O pessoal associa muito... Fica lembrando muito aquele doce de abóbora Isso Porque o pessoal associa a abóbora, mas não é só abóbora Normal da Pumpkin Ale, ela tem várias especiarias Corpo dela, a gente consegue sentir Tem mais corpo do que essas outras cervejas Sim Leve dulçor, muito pouco Mais presente E o residual, esse gostinho das especiarias Sim É, se tu canela, a própria pimenta da jamaica Você parece um pouco o cravo, né? Mas muito sutil, né? Sim, sim A canela, o cravo, dá pra sentir bastante Pois é Mas é engraçado, não no nariz Sente mais no residual Sim Pessoal, hoje eu tô tomando um pouquinho mais Assim pelo seguinte A gente sai do sul, lá tava gelado Chega no rio, calor Tá quente, cara Tá parecendo que é o dia de verão aqui É verdade Em pleno inverno, né? Bernardo, qual que é a outra? Vamos lá Essa é uma Extreme Imperial Stout Que é... A Imperial Stout já é uma Stout bombada Imagina o Extreme Imperial Stout Ela tem 17% de álcool Ela partiu de uma densidade, assim, altíssima Se eu não me engano, foi pro pessoal que a cerveja caseira vai até se assustar 1156, assim, muito acima de qualquer coisa que a gente imagina Nossa, densa Ela tem uma formação, tipo, uma bem baixa Ela tem carbonatação ou não é pra ter? É quase sem carbonatação mesmo É pra não ter Proposital É Ela é quase que um destilado, né, cara? É tão forte que é E ela tem 17% de álcool Isso, aí ela leva o melaço, se eu não me engano Tem aqui na descrição dela Ela leva Dye Hopping, Dye Coffin, né, que ele chamou Que é uma adição de café a frio E que é um café mineiro 100% arábico Ela leva rapadua e melaço E ainda recebeu o cubo de carvalho e baunilha do Cerrado Ela foi a cerveja campeã aí no estilo livre No estilo livre do concurso lá de Niteói Que foi semana passada, né, então Pessoal, sem formação de espuma, zero de carbonatação Eu já tinha provado uma cerveja, assim Com esse perfil, sem carbonatação Que era uma italiana, da Del Ducato Ah, sim Ela, era assim, o propósito da cerveja era não ter espuma mesmo Essa aqui tá assim, tá flat, não tem nada Coloração, escura, densa, fechada No nariz, vem essa mistura de madeira com café Café é muito presente Muito licorosa Nossa Ela preenche, assim, a boca, né, cara Bem intensa a cerveja A persistência dela continua muito longa Muito densa Eu nunca tinha provado uma cerveja com esse perfil Ah Muito bacana Pois é, isso que é o legal do cervejeiro caseiro, né Que o pessoal é meio inconformado, assim Ele sempre quer fazer alguma coisa diferente E o cara que fez a cerveja, o Marlos, aí, cara, acho que ele realmente aceitou esse desafio de ousar, de fazer uma coisa extrema e realmente acertou, cara Não, nossa E acho que ela mesmo, ela não precisava de carbonatação mesmo, acho que sem carbonatação É, o estilo dela, ela fica licorosa, parece a sensação, assim, de estar tomando um destilado Ou até mesmo fermentado, como um vinho do Porto Sim, sim É isso aí O que que você espera do concurso da Aizeman, aí, que está por vir? Olha, eu espero que venha uma cerveja muito boa, cara Porque vai ter o... você vai ter os melhores cervejeiros do Brasil competindo O pessoal está participando em peso, então você vai ter cervejas ótimas, né E você está participando? Olha, eu não consegui fazer a tempo, cara Foi um intervalo aí de produção, porque a IPA, ela tem que estar fresca, né Então o ideal é você produzir pra coisa de duas, três semanas depois, ela já está lá E aí tem que, tinha que planejar isso bem, porque o lúpulo tem que estar dominando e tal, bem fresco Pessoal, Bernardo Couto, presidente da Cerva Carioca Esse vídeo, essa série de vídeos que eu vou fazer com os presidentes das Cervas Tem o apoio da Aizeman Justamente pra linkar aí com o concurso deles que está tendo, o concurso Mestre Cervejeiro Um concurso que as edições, o primeiro que ganhou foi o Boto, aqui no Rio Sim, sim, exatamente Depois foi o pessoal de Joinville, com a Joinville Porter Depois o Sebastião Singer, lá de Curitiba Sim, legal E agora, quem será que leva? Pois é E o estilo do concurso é uma American IPA, né Pessoal, muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau